e os pés de corvo aqui ó tá com a folha dura é tudo gelo isso aí ó tudo gelo seis vezes o gotículo ó congelou a água na na folha da curva e foi muito ó ó pedras pedrinhas de gelo e é uma curva aqui ó E aí 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 a pedra de gelo que formou na couve E aí